Pode apitar que é mais uma do novinho no beat, tá? O meu nó tá destruindo na produção Novinho no beat Me trombou na quebrada de nave inteira Apagando simpatia me chamou de estiloso Logo você que já fez pouco caso Tô jogando o jogo e revertendo Tá se fazendo de amiguinho Mas da sua mensagem não quero nenhum Então foi só vou dar um pião Pro seu olho gordo eu vou jogar sal Tá moscando, né? Tá achando que eu sou bota Tá blefando, Zé Tá dando golpe mafioso Vai errar o pé Que agora eu tô no ju Que odeio a migué E pra você pague de vinho Tá moscando, né? Tá achando que eu sou bota Tá blefando, Zé Tá dando golpe mafioso Vai errar o pé Que agora eu tô no ju Que odeio a migué E pra você pague de vinho Tá moscando, né? Tá achando que eu sou bota Tá blefando, Zé Tá dando golpe mafioso Vai errar o pé Que agora eu tô no ju Que odeio a migué E pra você pague de vinho Pode apitar que é mais uma do novinho no beat, tá? O menor tá destruindo na produção Novinho no beat Me trombou na quebrada de nave inteira Fazendo simpatia me chamou de estiloso Logo você que já fez pouco caso Tô jogando jogo e revertendo Tá se fazendo de amiguinho Mas da sua mensagem não quero nenhum Então foi só vou dar um pião Pro seu olho gordo eu vou jogar sal Tá, tá moscando, né? Tá achando que eu sou bota Blefando, Zé Tá dando golpe mafioso Vai errar o pé Que agora eu tô no ju Que odeio a migué E pra você pague de vinho Tá moscando, né? Tá achando que eu sou bota Blefando, Zé Tá dando golpe mafioso Vai errar o pé Que agora eu tô no ju Que odeio a migué E pra você pague de vinho Tá moscando, né? Tá achando que eu sou bota Blefando, Zé Tá dando golpe mafioso Vai errar o pé Que agora eu tô no ju Que odeio a migué E pra você pague de vinho E pra você pague de vinho